Olha que cena maravilhosa Terminamos agora Oxi Ô filha da puta Acabamos de fazer o que? O ensaio geral No teatro do Iguatemi Campinas Duas sessões lotadas Você merece parça Acabamos agora o ensaio geral Olha a situação aqui Oito horas de ensaio Tá bravo? Porra Eu já expliquei pra vocês que aquela parte Que o Rafael entra O Rafael tem que entrar e tem que falar olhando pra você É Rafael Puta que pariu Brincadeirinha Ele não está bravo Ele está feliz Mas o Rafael errou mesmo Eu estava quase indo embora Aquele make-up Não sei o que lá também Olá gente Olá gente Não pode continuar Eu estou gostando Tem um recado pra você Um recado pra mim? Qual o recado? De quem? Do Zé? É Onde? E aí E aí E aí